Voluntários acordaram cedo no sábado para um gesto de solidariedade, comparecer ao hospital de câncer para doar sangue. Com estoques baixos, o hemonúcleo se vê em situação de alerta para a necessidade de aumentar o número de doadores. Desta vez, a recepção estava cheia. O motivo foi a participação do grupo Círculo de Umbanda. Eu vejo que é uma ação que, independente de qualquer segmento que a gente leva da vida, é uma forma que a gente pode ajudar e salvar uma pessoa. E não só porque está com estoques muito baixos e o hospital está precisando, mas é uma ação que a gente pode constantemente estar aqui participando. Por exemplo, plaqueta pode doar toda semana, sangue pode doar a cada três meses, quatro meses, a medida da pessoa, hemácia, a mesma coisa. Então, a gente é uma forma de estar convidando e estimulando mais pessoas a doarem. Depois de passarem pela triagem na sala de captação, alguns foram doadores de sangue, outros foram selecionados para plaquetas. Para esse grupo, a ordem para doar foi a chegada, mas tem doador que prefere com hora marcada. Uma outra forma para a pessoa ser atendida aqui no Banco de Sangue, no Hemonúcleo da Fundação Ampio 12, é através de agendamento. A Bárbara explica para a gente como que funciona para ser doador. Bom, para ser doador precisa ter apenas mais de 50 quilos, não estar com sintomas de gripe, estar se sentindo bem de saúde. Nós temos as doações específicas, agendamos os doadores diariamente, porque a gente está com o estoque muito baixo, então a gente passa horas dos dias agendando. Os doadores agendados têm prioridade aqui no atendimento, porque já são pedidos específicos que tem paciente esperando. Então, a gente pede para, por favor, vocês nos ajudarem, que a gente está em estado de emergência, o nosso estoque está muito baixo. E é coisa de uma hora. Uma horinha do seu dia, você pode acrescentar aí um ano de vida para uma pessoa. A doação pode ser feita de três a quatro vezes no ano, dependendo do tipo de doação. Então, nessas três ou quatro vezes, imagina quantas vidas vocês não podem estar salvando. O Hemonúcleo atende o hospital de câncer e hospitais de Barretos e região. Sendo assim, sempre é importante a conscientização para a doação de sangue, visto que nesse período de férias e de festas, a doação cai sensivelmente. De dezembro para cá, o nosso estoque caiu demais. E é uma coisa bem imprevisível, porque esses dias atrás, inclusive, a gente estava com o estoque de O positivo e negativo praticamente zerado. Tinha pouquíssimas bolsinhas de sangue no estoque. E para atender aqui o hospital, os hospitais aqui da região de Barretos, a gente não está dando conta. Por isso, a gente pede, por favor, para estar vindo até o banco de sangue nos ajudar, que é da ajuda de vocês que a gente precisa. E que esse gesto do grupo de umbandistas sirva de exemplo para novos grupos se empenharem em ajudar o próximo.